Os governos do presidente Jair Bolsonaro e do governador Romeu Zema já completaram um mês. E entramos fevereiro com os legislativos empossados em Brasília e aqui. Apesar de janeiro ser um período de recesso e pouca movimentação política tradicionalmente, neste ano não faltou assunto ao noticiário com os novos mandatários chegando ao poder. Para analisar o cenário que já temos dos governos, eu vou conversar com o cientista político Paulo Diniz, que é professor da UNA, do Centro Universitário UNA. Tudo bem? Tudo, Joia. Paulo, bem-vindo. Bom que você abre para nós os trabalhos de 2019 do mundo político. Fico feliz com o convite. Bom, então vamos começar no que interessa realmente. Qual é a sua impressão desse primeiro mês de trabalho dos governos Zema e Bolsonaro? Vamos começar com o governo central de Jair Bolsonaro. Bom, vou primeiro fazer um detalhezinho, porque dos 48 meses que os novos governos têm, esse é o pior, sem dúvida. São dois governos novos, nenhum deles está sendo reeleito, situação de crise, tanto federal quanto estadual. Então, com certeza, é o pior mês para esses dois governos. Então, a leitura aqui, ela é crítica para os dois governos, mas sabendo que nós estamos julgando a partir do pior momento que todos eles vão ter. Isso aí dá esse desconto logo de início. Agora, eu costumo dizer... O que você avizinha como o pior momento? Bom, o pior momento porque ambos os governos estão agora sabendo as condições que eles vão ter para trabalhar. Crise econômica e fiscal, nos casos dos dois. São os grandes desafios. São os grandes desafios que a gente já esperava e que agora talvez eles sejam até maiores do que se esperava. Mas, enfim, o início no caso específico dos dois é sempre o pior. E no caso do governo federal, eu estou fazendo uma análise no seguinte sentido, né? Como que foi a leitura que a gente teve nesse período de transição, uma transição muito ansiosa para todo mundo, né? Tanto em Minas quanto no restante do Brasil, porque havia essas novidades todas, né? O que a gente tinha de leitura durante a transição e agora, depois de um mês, qual a leitura que a gente está tendo, qual a previsão que a gente faz de agora em diante? Eu costumava falar que eu era otimista em relação à Zema durante a transição. Agora, depois de um mês, eu já não estou tão otimista. E eu era um pouco receoso em relação a Bolsonaro, a forma como a transição vinha acontecendo. E agora, depois de um mês, eu estou até um tanto otimista. Então, explica para nós. O que te fez mudar de ideia? Vamos começar com o governo Jair Bolsonaro. Sim, bom, vamos começar nesse sentido. O critério de escolha dos ministérios, aí eu estou falando do ponto de vista administrativo, não do ponto de vista político. Do ponto de vista político, em outubro, a gente já sabia quais iam ser as diretrizes que iam ser colocadas em prática, qual era a orientação política e ideológica do governo. Então, essa discussão já passou. De agora em diante, a discussão é, isso vai ser colocado em prática? O Estado vai conseguir fazer o que ele quer? Nesse ponto de vista, eu estou otimista porque, para cada ministério, foi uma pessoa daquela área. Você não está pegando, por exemplo, um médico para tratar da ciência e tecnologia ou um cientista para tratar da saúde. Você não está fazendo, inventando a roda. Você está, pelo menos, pegando figuras daquele perfil e colocando naquela área específica. Já é um bom começo. Um outro ponto que eu acho positivo, nesse início, é o seguinte, nenhum ministro ali me parece, até o Paulo Guedes, que parecia muito imune ali, nenhum deles está me parecendo intocável. Até pela forma como o presidente se refere aos ministros e o que tem saído de cada ministério nesse primeiro momento, não me parece que nenhum deles é intocável, não. O que é um alívio muito grande. Ou seja, se não conseguir colocar em prática aquilo que o governo propõe, me parece que nenhum deles ali vai ser muito tolerado em relação à incompetência ou à falha. Então, nesse sentido, eu fiquei bastante... Bastante não, um pouco otimista, no sentido administrativo da coisa. Também tem os dados da economia, que parece que está se consolidando essa recuperação da economia. lenta... Que já é um processo que vem, ainda no governo Temer, já lá pelo segundo trimestre, já tinha essa sinalização. Mas havia uma dúvida... O emprego também ainda. Em relação ao fechamento do ano, se isso realmente ia consolidar. E parece que consolidou. Então, a tendência para 2019 é que a economia realmente cresça. Agora, de fato, o que você está falando são prognósticos em relação ao futuro e a percepção sobre o ministério. Sim. Mas nós tivemos um janeiro muito quente por motivos outros. Nós tivemos por declarações, por denúncias, não é? Por coisas envolvendo pessoas muito próximas até o próprio filho do presidente. Por, enfim, o desempenho dele em Davos, que foi um pouco criticado, não é? Que deixou uma impressão de que ele tinha pouco a dizer. Como é que você percebe, especialmente no caso do filho dele, do Flávio, o quanto esse tipo de coisa a permanecer pode vir a atrapalhar, por exemplo, o projeto principal, que é a reforma da Previdência. Porque é a relação com o Congresso que está na pauta, né? E a força que ele pode ter ou deixar de ter dentro do Congresso. Olha, o que me preocupou, quando começaram a acontecer esses ruídos, será que o governo vai tentar blindar o núcleo do governo? Não, não foi nada disso, não sei o quê. E eu não vi esse movimento para blindar pessoas ou desmentir as coisas. Por um lado, correu muito solto, ficou muito desmentido aí e tal. Mas você acha que está resolvido? Nada resolvido, nada resolvido. Mas, pelo outro lado, olha que eu estou nivelando bastante por baixo, né? Não houve essa preocupação de manter aquelas pessoas, de defender aquelas pessoas, de dizer que não era nada disso, não. Enfim, o que se disse a respeito ficou dito e me deu a impressão, daí é que eu tirei essa impressão de que ninguém ali é intocável. Se continuar mesmo a aparecer coisa relacionada a uma pessoa ou outra, essa pessoa pode ser descartada do governo. Aí é uma leitura de quem está fora, né? Imaginei o que seria o cenário negativo, todo mundo se reunisse em torno ali do filho do presidente. Não, não é nada disso. Não, de forma alguma. Me pareceu que foi meio entregue ali as traças, se realmente tiver problemas ali a respeito. O que eu acho bom. O que eu acho bom. Agora, e os deputados estaduais, federais e senadores, já estão empoçados desde sexta-feira. Nós tivemos no Congresso a escolha da mesa da Câmara e do Senado, do Senado marcada por idas e vindas, duas votações, retirada de candidatura. Enfim, foi um grande espetáculo que todo mundo assistiu. Mas o fato é que a análise que se tem é que Bolsonaro sai fortalecido com as escolhas que foram feitas lá. Como é que você, qual é a sua opinião sobre Rodrigo Maia na presidência da Câmara e a Davi Alcolumbre na presidência do Senado, depois, inclusive, de toda essa controvérsia? Olha, é, conjunturalmente, são dois aliados do governo, ou pelo menos rascunha nesse sentido, o que é bom nesse sentido de construir uma maioria. Agora, especificamente, o caso da Câmara tem um outro elemento positivo ali, é que me parece que você está começando a formar ali um bloco, um centrão depurado, renovado ali, começaram a se reunir lideranças e partidos ali em torno do Rodrigo Maia, houve uma sinalização do governo, não de aproximação total, mas outra sinalização simpática ao Rodrigo Maia, então, me parece que está surgindo uma linha pontilhada ali, que liga essas partes e que forma uma base ali em torno de Rodrigo Maia. Você fala em centrão depurado, o que você quer dizer com isso? Olha, porque não houve uma oferta por parte do governo, aliás, muito pelo contrário, de cargos de ministério, então, não houve um incentivo para que as mesmas pessoas que foram base dos últimos governos continuassem na mesma forma de trabalho. Então, acredito que muita gente que ainda não se manifestou a respeito do governo é porque não teve incentivo para isso. Mas, por outro lado, algumas dezenas de deputados tomaram a iniciativa de sinalizar que apoiam, têm uma tendência a apoiar o governo. Isso é bom no sentido de trazer estabilidade para a Câmara, porque, como eu tinha colocado aqui no último programa do ano passado, a base que tinha sido eleita pelo PSL é uma base muito volátil, são figuras ali que cresceram pelo conflito, comprando briga mesmo em rede social e tal, e tendem a manter essas brigas para se manter em evidência e dar resposta aos seus eleitores. Então, se Bolsonaro fosse depender só do próprio partido, ele ia ficar um pouco órfão. À medida que você tem pessoas de outros partidos formando uma base mais ou menos estável, isso tende a equilibrar a Câmara, o que é uma boa coisa para ele. Agora, o quanto é sustentável essa relação de Bolsonaro, essa nova proposta de não ter distribuição de cargos, de não ter essa troca, o quanto isso é sustentável? Essa é a dúvida e coloca todos os pontos positivos em segundo plano. Ok, se você não oferece ao deputado ou a determinada bancada uma parte do governo, como vem acontecendo desde a redemocratização, se você não oferece essa parte, qual é a vantagem que o parlamentar tem para integrar a base do governo? O que ele ganha por receber para ele uma parte do desgaste que cabe ao governo? Então, é... Por exemplo, agora a reforma da Previdência. Exatamente. Que vai provocar muita reação popular. É uma reforma que todo mundo quer, mas ninguém quer sair perdendo. Estou falando em termos de grupos de interesse. Todo mundo sabe que o Estado está quebrado, todo mundo acha ela importante, mas desde que não mexa com o meu grupo específico, com o meu sindicato, com a minha organização, a minha carreira e tal e coisa. Então, a tendência... Tem, por exemplo, a questão dos militares, né, em aberto. Vão entrar, não vão entrar, e que é importantíssima, porque tem um peso enorme entre os servidores federais. Sim, sim. Agora é o que mais chama atenção, mas você tem centenas de outras carreiras, outros grupos que vão se sentir incomodados. A tendência é que a reforma da Previdência incomode a todos, na verdade. Todos não querem ser incluídos, mas todos vão acabar sendo incluídos. Então, o desgaste para o governo é muito grande e para os parlamentares também. Então, o que um parlamentar ganha em termos de carreira própria, em termos de reeleição, isso não tem que ser visto como um tabu, não, porque cada parlamentar é responsável pela própria reeleição. O governo não elege nem reelege nenhum parlamentar. O que ele ganha para receber uma fatia desse desgaste para ele? E até agora o governo não propôs uma fórmula para poder trabalhar isso. Quando um ministro provém de um partido específico, ele é um parlamentar, ele tem como entregar aos seus eleitores uma série de serviços que ele tem acesso por ser ministro, por estar comandando uma pasta ali ou alguma agência de governo. Então, ele recebe um benefício eleitoral porque ele consegue atender mais o seu eleitorado. Então, tem os seus pontos positivos e negativos para aquela pessoa que está pensando na sua carreira. Agora, até hoje não tem um lado positivo. A emenda impositiva, por exemplo, ou não seria uma solução? Pois vale para todos. Vale para todos. Seja oposição à situação, todos recebem. Sim. Então, eu estando com a oposição, eu posso falar mal de uma medida que todos estão falando mal, consigo ficar bem com o meu público e ainda tenho acesso à emenda. A questão é o que vai compensar a minha perda de popularidade por apoiar o governo. Isso a gente reflete aqui na Assembleia em Minas também que o governador, agora o governador Zema, mas quando ele era governador eleito, ele esteve aqui, propôs isso, mais ou menos a mesma linha que Bolsonaro, mas não propôs uma fórmula para que isso funcione. A gente reflete isso muito claramente no Legislativo Estadual e no Federal. Pois é, no início do programa você disse que estava mais otimista em relação ao Bolsonaro, inverteu-se a sua expectativa. Sim. E agora, em relação à Zema, que você estava otimista, você teve uma perda de expectativa em relação a ele. Por quê? Sim, também nesse sentido administrativo, ou seja, a capacidade do Estado cumprir aquilo que ele promete. Querer não é poder. Tem essa diferença aí muito grande. Então, o que acontece? Durante a campanha de Zema, principalmente durante o segundo turno, você tinha uma discussão de eficiência, de se trazer princípios da administração privada para a administração pública. É uma discussão muito válida, é uma discussão que acontece desde os inícios dos anos 70, em vários outros países. E trazer isso para cá, que já aconteceu no Brasil nos anos 90 também, é muito saudável e muito importante que isso aconteça. só que me assustou durante o mês de janeiro saber que o que foi trazido para cá não foi todos esses 40, 50 anos de discussão técnica administrativa sobre como mesclar princípios de administração pública e administração privada. Isso não vem para cá. Você tem uma literatura em português, você tem uma literatura até do Bresser Pereira, que foi ministro, grande responsável por trazer isso aqui para o Brasil, textos com acesso à internet, didáticos e tal. E eu estava pensando que isso era o que estava sendo proposto para cá. Mas não foi o que aconteceu. A coisa era colocada muito mais no sentido superficial e me preocupou muito. Como que eu fiz essa leitura estando fora do governo? Aquela questão da exoneração dos 6 mil servidores no primeiro dia de mandato. Vários órgãos do Estado pararam e depois progressivamente muitos foram reconduzidos ao cargo. Ou seja, um choque muito grande para o funcionamento do Estado. Tudo bem, depois de um mês isso foi mais ou menos corrigido. Mas a minha preocupação foi com a tomada de decisão. Será que não tinha ninguém ali para avisar o governador que você já tem todo um arcabouço histórico, científico, que mescla essa questão da administração, da gestão pública com a privada? Não tinha nenhum conselheiro para colocar isso? Agora é curioso porque tem figuras que estão em cargos muito importantes, inclusive assessorando o governo do Estado, que são figuras experientes e que tiveram em mandatos relativamente recentes dos tucanos, do PSDB. Pois é, a minha preocupação é essa. Se havia pessoas que já tiveram contato com isso, que já sabem que não é novidade você mesclar gestão pública e privada, a questão é como mesclar isso, e que já existe experiência publicada, se essas pessoas se expressaram, elas foram ouvidas? Entendeu? Elas puderam participar das discussões, a opinião delas pesou na decisão? Então, ficou um sinal amarelo aceso no sentido de como foi feito esse processo de decisão. me chamou muito a atenção também a justificativa de se colocar o servidor comissionado como se fosse um cabo eleitoral fora de época de eleição, uma indicação política. Não é, a gente sabe que poucos deles, inclusive, dos comissionados, são efetivamente essa figura folclórica, de que trabalhou na campanha de alguém e depois tem direito a um cargo ali para ficar encostado. Poucos são. não tem uma estatística clara, mas, sei lá, 20, 30%, a grande maioria dos comissionados exercem cargos de demanda temporária, que o Estado não vai ter uma demanda constante para isso ou não vai ter uma demanda constante naquele órgão, são pessoas que estão deslocadas de um órgão para o outro. Isso, com um pouco de vivência no setor público, você sabe que o comissionado não é o culpado e ele levou a culpa nesse primeiro momento. Agora, o Romeu Zema, ele tem pela frente grandes desafios, mas a gente tem a impressão de que um dos grandes desafios que ele tem pela frente do enfrentamento disso é o que também dá a ele um respiro em relação a medidas e reformas que pretende tomar e decisões difíceis que pretende tomar, soluções como repasse à prefeitura, como colocar em dia a folha do décimo terceiro, enfim, como fazer o ajuste fiscal, mas foi a tragédia de Brumadinho, o desastre de Brumadinho, um crime ambiental gigantesco, mortes, que não acabamos de contar, deu um respiro para o governo, inclusive para o enfrentamento dos problemas, não? Sim, isso é um ponto que, de fato, chama a atenção do governo, o governo pode concentrar a atenção naquilo ali, e está sendo positivo, inclusive, a forma como o governo conseguiu articular com outros estados, com as prefeituras, até com o governo de Israel, recebeu aquela missão histórica aqui em Minas, então o governo está mostrando muita articulação nessa situação de crise extrema que nós tivemos, não só tira o foco geral da população dos problemas que já vinham, como também deu a possibilidade do governo mostrar agilidade, coordenação e uma capacidade de reação muito importante, então nesse sentido, coloca os problemas usuais de lado e dê uma oportunidade para o governo se mostrar ágil. A gente está falando do imediato, Sim, sim, do imediato. Porque ele tem uma reforma administrativa para aprovar aqui dentro da Assembleia, não é? Tem uma intenção de fazer, aderir àquele regime proposto pelo governo federal para fazer o ajuste fiscal com uma margem de tempo aí sem pagar o que deve à União, enfim, e isso impõe uma série de medidas impopulares no Estado. Mas o governador fez um aceno muito interessante que, digno de nota, ele veio à posse dos deputados, o que é uma, digamos, inédito, é uma atitude inédita. Como é que você enxerga esse cenário, todos esses desafios e essa atitude dele? O quanto isso pode ter repercussão? Bom, isso é extremamente positivo, isso ele já vem sinalizando desde que ele foi reeleito, de ter abertura com os deputados, até falava conversar com cada um deles e tem mostrado colocar isso na prática, o que é extremamente positivo. Agora, aquela questão que eu te coloquei, é preciso uma fórmula que substitua aquele, o que eles chamam de loteamento de cargos entre os partidos, cargos no Estado entre os partidos. É preciso uma fórmula que dê o incentivo... Ele não vai ter como escapar disso. Não vai ter como escapar, porque a própria reforma do Estado, ela vai ser impopular, há vários temas impopulares e, mais uma vez, o deputado vai ter que ter um incentivo extra para receber um pouco desse desgaste, pegar um pouco desse desgaste para si e votar junto com o governo. Então, é preciso ter um rascunho, um projeto de uma nova forma de relação. publicamente, todos eles vão dizer que estão preocupados com o interesse de Minas, mas, na prática, cada um coloca um pouco a sua reeleição em risco para auxiliar os projetos do governo. Ele precisa ter algo que compense essa balança politicamente. Paulo Diniz, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político. Eu que agradeço. Bom ano para você. Para todos nós. Eu conversei com o cientista político, Paulo Diniz, professor do Centro Universitário UNA. Nós falamos aqui, ele fez uma análise, o tempo é curto para a gente falar de tanta coisa, mas o fato é que teve aí um primeiro mês, tanto para Romeu Zema, o governador do Estado, quanto o presidente da República, Jair Bolsonaro, e muitas coisas aconteceram e há muita expectativa a se fazer, eles prometem fazer muitas coisas, tem muito o que decidir dentro do parlamento, para isso, vão depender de muita negociação, então justamente ele veio aqui fazer uma análise do que aconteceu até agora e as perspectivas para 2019. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar nessa primeira edição do ano. Se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho